Item de número 10. Processo 48.500.00486.2017-91. Trata-se de pedido de medida cautelar interposto pela Vila do Conde Transmissor, A.S.A., a VCT, com vistas à suspensão de aplicação de desconto de parcela variável por indisponibilidade, APVI, referência ao desligamento da linha de transmissão Tucuri Vila do Conde Circuito 3, com 500 KV, ocorrido no dia 15 de maio de 2017. O relator diretor André Petrana Nóbrega, a pedido de sustentação oral. Na 35ª reunião pública ordinária, realizada em 19 de setembro de 2017, a diretoria colegiada unanimemente decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela Vila do Conde Transmissora e dar-lhe provimento para suspender, até 30 de novembro de 2017, a aplicação do desconto de parcela variável por indisponibilidade em decorrência do desligamento da linha de transmissão Tucuru Vila do Conde, com 500 KV, ocorrido em 15 de maio. A decisão foi materializada no despacho 3.035, de 2017. Em 18 de dezembro de 2017, a empresa solicitou que fosse prorrogado o prazo da suspensão temporária do desconto de PVI concedido pelo despacho 3.035, de 2017, até 30 de junho de 2018. A transmissora argumentou que os trabalhos do grupo de Vida Útil ainda não foram concluídos e não haveriam indícios de que a causa das explosões fosse de responsabilidade das transmissoras afetadas. Assim, na quarta reunião pública ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2018, a diretoria colegiada unanimemente decidiu conhecer do novo pedido de mida cautelar interposto pela Vila do Conde Transmissora e dar-lhe provimento para suspender, até 30 de junho de 2018, a aplicação do desconto DPVI referente ao desligamento da linha de transmissão Tucuruí-Vila do Conde, 500 KV, ocorrido em 15 de maio de 2017. A decisão foi materializada no despacho 390, de 2018. Por meio de carta, a requerente noticiou que não fora possível realizar atividades planejadas na subestação Tucuruí, devido à instabilidade no sistema elétrico, com um desligamento nas regiões norte e nordeste, seguidas de dias chuvosos que teriam impossibilitados as medições planejadas. Informou ainda que o CEPEL, responsável pelo método de medição, informara que só poderia emitir o relatório com análise dos dados coletados em 4 de setembro de 2018, conforme correio eletrônico encaminhado ao grupo de trabalho. Dessa maneira, a requerente solicitou que a nova medida cautelar para suspender até 30 de novembro de 2018 a aplicação de PVI devido ao desligamento em 15 de maio de 2017 da linha de transmissão Tucuruí-Vila do Conde. Em 25 de junho, o processo foi distribuído para o sorteio. Essa relatoria é o relatório. Convido para fazer uso da palavra na tribuna o senhor Tiago Mirabel Lobão Consenza, que representa o Vila do Conde, transmissora de SA. Bom dia a todos. Cumprimentando o ilustre diretor relator, cumprimento os demais diretores presentes, procuradoria, secretaria-geral. Queria também dar os parabéns, então, ao doutor André Pipitone pela recondução. Tenho certeza, assim como o doutor Rodrigo Lempi já mencionou, terá sucesso na sabatina e mais sucesso ainda na condução desta agência. Bom, represento hoje aqui Vila do Conde, transmissora. Trata de um assunto já bastante debatido aqui na agência, embora ainda sem uma solução técnica para o caso. Por isso, do pedido de cautelar aqui hoje na relatoria do doutor André. Vou se tratar, inclusive, de um pedido de cautelar. Eu trouxe um pouco de um breve histórico aqui, muito, em homenagem aos dois diretores que tomaram posse após os outros pedidos de cautelares já julgados. Então, é só para colocar todo mundo na mesma página e vou me ater um pouco mais à parte das cautelares. Bom, como breve história, nós estamos falando aqui do contrato de concessão 03 de 2005. Historicamente, as primeiras explosões do T6 aconteceram no ano de 2012. Em 2013, ocorreu a primeira explosão de TC da VCTE. Inicialmente, a VCTE, inclusive, achava-se que era um problema do próprio transformador. E, por isso, as quatro primeiras explosões que aconteceram na VCTE, não houve recurso à agência para suspender a PVI e foram aplicadas, até então, quatro PVIs à VCTE. Quando, lá em 15 de 5 de 2017, houve uma quinta explosão, e aí já se tinham maiores informações sobre esses problemas, que talvez fosse um problema sistêmico e não ligado diretamente ao empreendedor, a VCTE, então, veio à agência e solicitou o seu primeiro pedido de medida cautelar para que fosse suspensa a PVI, até que o grupo de trabalho formado àquela época achasse qual seria a causa raiz para aquele problema. O diretor relatou, na época, o doutor Reive, ao analisar o caso, deferiu o nosso pedido de cautelar e suspendeu a aplicação da PVI até 30 de 11 de 2017. O grupo de trabalho continuou trabalhando, não chegou a uma solução como ainda não chegou até o momento. E, fato que perdeu-se o período de cautelar dado pelo doutor Reive, a VCTE fez um novo pedido e, também, ao analisar toda a documentação, deferiu novamente a suspensão até o dia 30 de junho de 2018, até a semana passada. Então, perto de se findar o prazo, a VCTE fez um novo pedido, agora, diante da relatoria do doutor André Pipitone, que é o que está sendo julgado hoje. Aqui é o que eu comentei, são quatro parcelas variáveis já pagas pela VCTE e, num total de 7,14 milhões e foram gastos ainda mais 3 milhões, aproximadamente, para a recomposição da linha. Ou seja, hoje já temos aí um prejuízo acumulado de, mais ou menos, 10 milhões de reais pela VCTE por causa dos transformadores de corrente. Bom, mais um fato histórico. Por deliberação do próprio Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, foi criado o Grupo de Vidaúdio de T6, composto pelo ONS, Ministério, SFE, Aneel, os agentes e a própria GE. Os próximos três slides são bem técnicos e mostram um pouco das conclusões do trabalho, do grupo de trabalho até o momento. Então, eu vou passar por eles e vou parar aqui neste slide, que é um pouco do resumo do que estão nos três slides anteriores de conclusão. Então, foi feita lá uma análise elétrica sobre o aterramento, a instalação, foi descartado como causa-raiz. Ainda foram analisados os componentes de fabricação, os materiais também foram descartados. A superação do equipamento, bem como as sobretenções instantâneas, ambas também descartadas. A fabricação do próprio isolamento também descartada. A compactação e o erro de especificação do projeto, ambos também já descartados pelo grupo de trabalho. Hoje, o grupo de trabalho está debruçado sobre surtos e transitórios. E isso demonstra que, embora tenham sido pedidos diversas cautelares sucessivas, demonstra que o grupo de trabalho está trabalhando, na verdade. Não está parado, não está sendo enrolado. Pelo contrário, está tendo um esforço tremendo para descobrir a causa raiz disso. Inclusive com a participação da própria SFE nisso. Aqui são as próximas ações. É o cronograma e é o que baseia o nosso novo pedido de cautelar. Em amarelo, vocês podem notar que são todos os itens analisados até o momento. E os verdes são os que estão sendo analisados e são os próximos passos. Pelo cronograma do grupo de trabalho, vocês podem notar que a provável conclusão do grupo de trabalho se dará em novembro de 2018. Por isso, essa é a data que é a solicitação da nova cautelar aqui hoje sendo julgada. Bom, entrando diretamente na medida cautelar, isso todos sabem do dia a dia aqui da ANEL. Os requisitos autorizadores da medida cautelar são o Fumos Boniúris e o Perículo Imora. No Fumos Boniúris, aqui no nosso entender estão claros, as próprias explosões do T6 não são somente dos T6 da VCTE, e sim de uma gama de outros agentes. Então, trata-se de um problema não específico de um agente, e sim do setor. A própria criação do GT, do grupo de trabalho, para apurações da causa, onde, inclusive, essa própria agência participa disso. E a jurisprudência recente também da ANEL, e aqui eu separo nos dois próximos itens lá, duas jurisprudências da ANEL. E o Perículo Imora nada mais é do que a aplicação da PBI. Aumentar aquele déficit que já tem lá, aquele prejuízo acumulado de 10 milhões, que eu comentei agora há pouco. Então, aqui, para a gente, está muito claro, os requisitos autorizadores da medida cautelar estão presentes. E, no nosso entender, caso a ANEL, assim, decida por não, desculpe, entender de não deferir a cautelar, configuraria uma clara violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade prevista no Código, na Lei de Processo Administrativo. A própria Procuradoria, quando recente análise de medidas cautelares, mudando, inclusive, um pouco do paradigma dessa agência, foi enfática em dizer que é favorável a deferimento de cautelares, sendo que comprovada os requisitos ensejadores. E, nesse caso, a gente entende que estão aí presentes. Jurisprudência ANEL é uma jurisprudência mais antiga, que é o caso do Óleo Ninas. A gente já trouxe, porque também, assim como é o caso da explosão de T6, era um caso, inicialmente, que julgava-se culpa dos empreendedores. E, após um grupo de trabalho, após uma análise mais detida, verificou-se que se tratava de um outro problema, e não só dos empreendedores, até que, à época, foi deferida a suspensão das PVIs e, depois, até, inclusive, a eliminação dessa PVI e um tempo de readequação dos agentes naquela época. E, aí, uma jurisprudência muito recente, de um processo que é idêntico ao da BCTE, que é da Intubiara, inclusive, também sobre a relatoria do doutor André Pipitone, o qual observou que essa diretoria colegiada vem formando jurisprudência no sentido de que existe tanto a verissomilhança das alegações quanto o perigo do dano, e, enquanto se presente nesses casos de indisponibilidade por causa da explosão de T6. E, por isso, naquele momento, ele voltou por dar-lhe provimento parcial, cautelamente, suspender todas as PVIs aplicadas à Intubiara naquele momento, inclusive, fez até uma readequação, houve um pedido que retornasse os valores cobrados de PVI à Intubiara naquele momento. Então, é uma jurisprudência muito recente e idêntica ao caso concreto. E, por assim ser, mais uma vez, reforçamos a aplicação do artigo 926 do Código de Processo Civil, que, em resumo, afirma que os tribunais e a que leia esse anel devem uniformizar e manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente, porque isso traz a segurança jurídica e regulatória que se espera dessa agência. E, já chegando ao final, o tempo está estourando, é só importante esclarecer que a concessão da liminar não causará nenhum prejuízo ao setor elétrico. E, certo ainda que, ao final, o grupo de trabalho desse o parecer e que deve ser imputado às transmissoras, a VCTE honrará com todos os custos de PV que, por acaso, estejam suspensas. E requer, então, assim, por fim, seja prorrogada a suspensão relativa à cobrança da PVI para os casos de explosão de T6 até o posicionamento final do grupo de trabalho, que, pelo gráfico mostrado, por aquele cronograma mostrado anteriormente, provavelmente será novembro de 2018. Obrigado. Obrigado, procuradoria. Que a possibilidade de concessão de medidas cautelares pela administração pública encontra respaldo no artigo 45 da Lei de Processo Administrativo e, de forma subsidiária, no Código de Processo Civil, podendo ser concedida diante de dois requisitos, o perigo da demora e a probabilidade do direito. No caso dos autos, uma vez demonstrados os dois requisitos, é juridicamente possível o deferimento da cautelar sem prejuízo de posterior análise do mérito pela superintendência competente. Bom, vamos à leitura do voto, da fundamentação. Então, a Procuradoria Federal Juntanel esclareceu que, no exercício do Poder Geral de Cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Então, afirmou que os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas, que é a fumaça do bom direito, e o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, que é o perigo da demora. Observa-se que essa diretoria colegiada vem formando jurisprudência no sentido de que tanta verossimilhança das alegações apresentadas quanto o fundado receio do dano irreparável e de difícil reparação encontram-se presentes no caso das indisponibilidades decorrentes das explosões de transformadores de correntes de 500 KV, esse modelo específico, o CTH55, o que autoriza o deferimento de medida cautelar. Com efeito não apenas no despacho de 3035, de 19 de setembro de 2017, e o despacho de 390, de 20 de fevereiro de 2018, nesses autos, mas também o despacho de 3747, de 7 de novembro de 2017, e o despacho de 680, de 20 de março de 2018, e estes nos autos do processo 485004353, de 2017, dito 21, foram deferidos pela diretoria colegiada para propiciar o tempo necessário para a conclusão dos trabalhos do Grupo de Vida Útil, que é conduzido pelo Ministério ONS e ANEL, criado para determinar as possíveis causas e explosões dos transformadores de 500 KV. Ocorre que a conclusão dos estudos foi inicialmente prometida para novembro de 2017. Com efeito, o voto condutor da decisão materializada no despacho 3035, de 2017, proferido pelo ex-diretor Reive, a gente transcreve alguns trechos, e, dessa maneira, o voto condutor do despacho 390, de 2018, proferido pelo diretor Tiago, também a gente reproduz alguns textos, alguns excertos. E a conclusão do diretor Tiago foi para conduzir a cautelar até 30 de junho de 2018. Registra, senhores diretores, entretanto, que a transmissora argumentou o atraso na elaboração dos estudos para determinar as possíveis causas e explosões dos TCs e solicitou a suspensão da PV até 30 de novembro, ou seja, o equivalente à prorrogação de 12 meses em relação ao pedido inicial lá de novembro de 2017, e de cinco meses em relação ao segundo pedido. Nota-se que a representante solicitou ainda outros dois meses após o CEPEL apresentar, em 4 de setembro de 2018, o relatório final das medições. Então, hoje, o que se tem de concreto é uma previsão do CEPEL de apresentar as conclusões em 4 de setembro. Assim, por não considerar razoável estender por todo esse prazo a suspensão da PV até novembro, bem como em atenção aos fundamentos iniciais das cautelares já deferidas, com previsão de conclusão diligente dos exames, julga-se mais adequado conceder o prazo de até um mês após a conclusão do estudo do CEPEL, ou seja, 4 de outubro, cabendo à requerente integrante do grupo de trabalho diligenciar para analisar o documento e apresentar tempestivamente suas conclusões à ANEL. Observa-se que, nos termos da Portaria 3.924-2016, a análise do mérito do requerimento administrativo deve ser realizada pela SRT, haja vista-se a detetora da competência para tanto. Assim, após a decisão quanto ao pedido de cautelar, entende-se que o processo deve ser encaminhado à SRT para analisar e decidir quanto à aplicação do desconto a título de PVI em decorrência do desligamento da linha de transmissão Tucuruí-Vila do Conde, em 500 KV, ocorrido em 15 de maio de 2017. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48-500-004086-2017-191, voto por conhecer o pedido de medida cautelar apresentado pela Vila do Conde e dá-lhe provimento parcial para cautelarmente suspender até 4 de outubro, que são 30 dias após a apresentação do estudo, a aplicação do desconto de PVI referente ao desligamento dessa linha de transmissão. E voto ainda por encaminhar os autos à SRT para análise de mérito. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Declaro-me impedido no presente processo por ter relatado a instituição anterior. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor então deliberou o impedimento do diretor Sandoval, portanto, por quatro votos, por conhecer do pedido de medida cautelar apresentado pela Vila do Conde, transmissora SEAR, e dá-lhe provimento parcial para cautelarmente suspender até 4 de outubro de 2018, aplicação do desconto da parcela variável por indisponibilidade, PVI, referente ao desligamento da linha de transmissão Tucuru e Vila do Conde, circuito 3, com 500 KV, ocorrida em 15 de maio de 2017. Decidimos ainda por encaminhar os autos à SRT para analisar e decidir sobre o mérito da questão. Próximo vídeo.